Tô aqui, se me mandar mensagem corro pra olhar Me liga sempre que quiser conversar Eu vou fazer de tudo pra conseguir Meu amor, a vida é passageira pro cê chorar Põe um sorriso nesse rosto, mulher Meu coração é teu e não vai mudar Também achava que ia ficar de boa Mas a saudade de uma certa pessoa Tem me pegado aos poucos, me fez pensar Tudo eu E o que é que eu faço com essa tal liberdade? Se cê é onde quer estar na verdade? Se o teu abraço agora virou meu lar Meu lar, meu lar Quando eu penso em você Sinto algo aqui dentro Virou meu lar Quando eu penso em você Sinto parar o tempo E eu Também achava que ia ficar de boa Mas a saudade de uma certa pessoa Tem me pegado aos poucos, me fez pensar Doeu 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 Quando eu penso em você Se o teu abraço agora virou meu lar Quando eu penso em você